Alô, só foi essa! Bola com o Chico Jaca Show! Bem-vindos! O meu conta-regrado tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só foto Daqui um quarto de razão de seu coração Não, só! O meu meu cachorro fala de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pra gerter e não consigo mais me decidir E só! A vida não tem peça Só! Parece que o tempo não se encaixa só Vem aqui Porque só! Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você fugir eu te acho de novo Eu vou te ver por mais duas mil vidas Se você fugir eu te acho de novo Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te ver por mais duas mil vidas Eu vou te ver por mais duas mil vidas Eu vou te ver por mais duas mil vidas Eu vou te ver por mais duas mil vidas Eu vou te ver por mais duas mil vidas Eu vou te ver por mais duas mil vidas